Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Filtro Zero. Já que estamos no ar para fazê-lo companhia durante uma hora. Olha, nesta quarta-feira, obviamente que seremos a sua melhor companhia. Já é tarde, os ánimos penso que já estão assim, mas tranquilo. Estamos aqui então para fazê-lo companhia, independentemente da circunstância em que te encontras. Se estás doente, se estás triste, se terminaste a tua relação. Não te preocupes, já que estamos então para ser a solução da sua boa disposição. Isso mesmo. Olha, se ainda não és inscrito no canal, para não perder nenhuma, corra já no nosso canal TV Juvial no Youtube. Deve Juvial, inscreva-te, ative o sino de notificação, comente e compartilhe também com os seus amigos para não perder nenhuma edição do Filtro Zero. Para não perder aquele programa que você sabe, bastante polêmico, aqui onde falamos daqueles assuntos sem tabu. Aqui é aquele programa então que também, algumas vezes, excita, sabes? Este é o termo, excita. Em função do que desenrolarmos aqui então, em hoje, vou falar em citação. Tenho cá uma convidada bastante polêmica. Uma convidada polêmica. Ela então que ficou famosa depois de tatuar o rosto do rapper Delcio Dólar. Sim, após tatuar o rosto do Delcio Dólar, ela ficou muito famosa. E de lá para cá, as coisas só têm acontecido do lado da minha convidada. Ela só tem dado no que falar. Ela é a Surafina. Surafina, seja bem-vinda ao Filtro Zero. Ela veio a minha convidada. Olha, dá-me dois beijinhos. Linda. Por favor, acomoda-te, Surafina. Então, Surafina, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Como é que a Surafina está? Eu estou bem, mas deixa eu dar uma roupa da sua. É a vontade, Surafina. Beba o sumo. Olha, beba mesmo para lubrificar as tuas palavras, as respostas. Porque eu vou precisar que a Surafina fale. Então, as tuas respostas devem estar bem lubrificadas. E só para escorregar, né? Quando estão bem lubrificadas, escorrega. Não é? Escorrega bem. Ai, como escorrega. Escorrega até ir à vida. Surafina, então, está tudo bem? Está tudo bem. Disposição? Está numa. Está numa, né? Então, preparada para conversarmos aqui um pouquinho? Muito boa. Na boa. Até porque a Surafina é uma mulher muito sincera. Não tem problema nenhum de responder, de falar. Não tem problema com ninguém também. Não tem problema com ninguém. Com ninguém. Olha, falaram em não ter problema com ninguém. Recentemente, aí, aconteceu uma conversinha entre a Surafina e a Netna Rara. A Surafina fez uma postagem a dizer que a Netna Rara tem influenciado para aliciar determinados cantores como o Latom, o próprio Delcio Dolar também. E o R é que... Então, é como é... Não, é verdade. É verdade. Deixa-me, em que circunstância se conheceste, então, ou conheceram-se a Surafina e a Netna Rara? É pá, eu já conheço ela faz tempo. Já conheço faz tempo a partir da internet. Eu tenho acompanhado ela. Exato. Mas, nós... Ela está em outro país, então, nós nos conhecemos a partir da internet. Exato. E ali eu pedi umas dicas para ela. A Surafina foi que iniciou, no entanto, com a conversa. Algumas dicas, algumas dicas. Dicas sobre o que, exatamente? Dicas de como fazer algumas coisas. Tipo, eu não tenho uma irmã mais velha. Ok. Então, ela foi como se fosse uma irmã mais velha para mim. Mas, especificando, que dicas são essas? Dicas, dicas de como aprender. Eu estou nesse mundo agora e eu preciso de alguém que me direcione. A Surafina pediu, então, que a Netna Rara ensinasse algumas dicas de como ser uma boa influencer. Realmente. Exato. Isso já foi há quanto tempo, Surafina? Porque, na verdade, soubeu a tona até na semana passada. E, ah, porque fiquei com raiva. O que é que aconteceu, Surafina? Mas, antes de me responder, além das dicas de ser influencer, porquê é que procuraste a Netna para pedir dicas de como conquistar o homem? Será que a Surafina não se acha autossuficiente para poder conquistar o homem? Eu me acho suficiente para conquistar qualquer homem. Será que não achas que você própria consegue conquistar o homem? Vamos chegar até o homem que eu quero. Exato. E que tipo de homens a Surafina teve à vista, queria conquistar e precisou da influência da Netna Rara? Fico com o homem que me apetece. Ok. Mas, para chegar até os homens que eu quero, eu pedi dicas para a Netna Rara. O que é que pediu? Ou seja, quais são esses homens que a Surafina queria tanto chegar e que precisava da intervenção da mãe grande Netna Rara? Os mesmos! Nós conhecemos o Délcio. Também, antes do Délcio eu tive um relacionamento com o latão cordeiro. O latão descalibrado? Descalibrado, sim. Sério? Um relacionamento que durou quanto tempo? Diga. Acho que não tornou-se viral, não? Não tornou-se viral porque éramos... Mas, epá, postávamos, mas não dávamos a entender nos seguidores que temos um relacionamento. Mas era relacionamento de namorados ou curtição? De namorados mesmo, sério. De namorados. Por isso é que não era tipo de postar. Porque era algo que estávamos a preparar possivelmente para um futuro melhor. Mas as intervenções do presente afetaram o nosso relacionamento. Ok. E como é que o Délcio e o Dólar surge em tal na vida da Surafina? A Netna também precisou de Délcio e a Pesina também. Boa pergunta! Boa pergunta! Boa pergunta! Ótimo, então, vamos lá. O Délcio se viu num momento que, tipo, eu estava a ter complicações com o latão. E naquela de ter complicações com o latão cordeiro, conheci o Délcio numa festa. Ok. Mas ali eu não sabia o que fazer, não sei o que, eu ainda não conhecia o Délcio. Então, fui pedindo dicas na mãe grande, na líder. Ok. E ela me disse, epá, ele é assim, é assim, é assim. Até porque a Netna te conhece, eu tenho um arquivo, uma ficha de todos, de todos. Por isso é que eu perguntei. Então, ela me disse, epá, pronto. Eu disse, tá bem, vou tentar. Olha, o que eu percebi aqui, ou o que eu disse, deixa-me perceber, que já, enquanto estavas com o latão, provavelmente tinha alguma outra briga. Acabaste por te envolver com o Délcio da aula. Sim, foi as brigas com o latão, tipo... Foi uma traição, então? Não foi uma traição, não, traí. Nós já não estávamos juntos, mas, tipo, na mesma semana que eu deixei, que terminamos, eu e o latão, eu conheço o Délcio. E naquela época eu conheci o Délcio, não era pra ter um relacionamento, tipo, bum, e ah, tipo, todo mundo saber. Era de, tipo, e ah, epá, discutir com o meu baby, não sei o que. Tanto que no dia que eu conheci o Délcio, o latão também estava na mesma festa. Ok. Mas nós não estávamos a falar. Eu e o latão não estávamos a falar. E eu conheci o Délcio, o Délcio estava na minha mesa, não sei o que, e tudo mais, numa festa. E neste mesmo dia eu levei o Délcio para a minha casa. Estávamos todos já tontos, não sei o que, levei ele para a minha casa e ficamos, não sei o que. E por conta de algumas coisas que tínhamos que fazer, acabamos por ficar quase todos os dias juntos. E ali foi criando aquele amor, aquele... E naquela mesma noite rolou tudo? Não, não rolou porque eu estava de menstruação. E se não tivesse isso, isso era vida. E eu me mudava. Então, é do tipo daquela mulher que... Gostei, fiquei. E também quando o estado de menstruação não fica, não faz? Não. Não faz? Eu fiz mesmo também com menstruação. Naquele dia. A minha primeira vez com o Délcio foi com menstruação. Não naquela noite. Não naquela noite, mas no dia seguinte a menstruação estava demorando muito e não estava muito. Também já todos excitados, todos loucos. E olha, o que eu quero saber é que semanas depois vocês começaram a morar juntos. Já. O Délcio começou a morar então na tua casa? Começou a morar... Não é morar. Nós tínhamos um projeto. E esse projeto nós tínhamos que ficar até tarde. Então naquela dia, já está tarde, já. Então não volta mais. Dorme. Já está tarde, então. Já. Dorme. Já está tarde, então. Dorme. Já está tarde, dorme. Mas precisa de morar no marital. Já. Ficamos sem convocar a família, sem nada. E já estávamos aí a criar aquele amor, aquele sentimento. Ok. E era tudo muito restrito. Mas quando começou a sair para o mundo, aí as discussões foram frequentes. Não é fácil ter um relacionamento com alguém que já era mais conhecido do que eu. E por conta dele, automaticamente, a minha vida pessoal começou a ser exposta. Porque a minha vida pessoal é tipo o meu relacionamento. Eu não metia isso na internet e tipo com quem namoro, com quem estou. Não. Até porque muita gente não se apercebeu do meu relacionamento com o latão cordeiro. É verdade. Olha que depois da Serafina ter feito... A Serafina começou a ter mais visibilidade. Enquanto, não sei. Enquanto tu estava com o Délcio Dola e depois quando colocou então a tatuagem. Uma questão, o Délcio chegou já de pagar a tatuagem? Pagou? Não pagou. Não pagou? Não pagou a tatuagem. E não estava ali, cobraram o que lá? O moço, o tatuador já está chateado. Ah, afinal o Délcio não pagou e do jeito que o caso está abafado, pensamos que ele já ia pagar a tatuagem. Não pagou e a tatuagem é muito cara, a tatuagem de rosto é muito cara. Quanto é que? Duzentos e tal mil quantas. Duzentos e tal mil quantas estampadas nas tuas costas, que é o rosto do Délcio. Mas agora colocaste uma rosa. Coloquei uma rosa. Ok, e agora diz-me, como é que surgiu então? Mas antes disso, Serafina, como bons telespectadores da sua vida, eu obviamente também os teus admiradores, os teus fãs, somos bons telespectadores da sua vida. Não é uma coisa escapulha, porque a Serafina está sempre nas telas e não tem como ver e deixar passar. Serafina, será que as vossas constantes complicações com o Délcio e o Dólar não é fruto de nenhum Martin, porque estava a parecer mesmo ser Martin? Não, nunca foi, nunca, meu relacionamento com o Délcio, brigas nunca foi Martin. Nunca foi Martin. Porque normalmente quando eu meti algo na internet é porque ele me irritou dentro de quatro paredes. Ok. Ele me irritou mesmo, ele é irritante. Da sua voz dele. É irritante, por isso é que eu como já sei que tem coisas que se vai na internet e automaticamente a pessoa fica chateada. Então fazia mesmo para ver se ele aprende. Ok, chegou a partir o seu telefone. Partiu três vezes. Três vezes o telefone. Esse que está aí também a fazer live já partiu, já troquei o visor também. Levará nos congolenses, não é como dizem. Não, não vai precisar levar nos congolenses, é só ligar, alguém vem e troca. Normalmente. E a Serafina também disse que o Délcio, de certa forma, olha Serafina, tira só o cabelo para que lá em casa te possa ouvir. Então, muito bem. O Délcio acabou de certa forma também atrapalhar as suas relações com alguns papoites, porque ninguém nos contou. Foi a Serafina quem disse? Naquele momento que eu disse alguns papoites, foi um momento de raiva, porque eu descobri certas coisas sobre ele e eu não queria parecer atraída. Então eu queria demonstrar que também faço, mas na realidade eu não faço esse tipo de coisa, não tenho isso. Uma vez assumindo, fazendo coisas, que faz as coisas que realmente não fazem parte da sua ídolo, a Serafina não ficou assim com uma certa questão de que estou a sujar a minha imagem, que é para ter que me igualar com alguém que me está a sujar? É, porque o que ele fez atingiu algumas pessoas. Exato. E eu fiquei com um tipo vergonha do que o meu parceiro tem cometido. Ok, a Serafina não tem nenhum papoite. Não tenho nenhum papoite nesse momento. Mas já teve relacionamento com pessoas adultas? Já, já tive. Antes do Latão Cordeiro eu já tive um relacionamento com pessoas conhecidas e casadas. Sério? Já. E terias algum problema de assumir aqui quem foi? Não, para não ter problemas no relacionamento da pessoa que eu tive. É para hoje eu me arrependo, porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Exato. Mas para não ter problema dentro do relacionamento, não tinha problema em falar, mas para não ter problema dentro do relacionamento dele, do casamento, então acho melhor abafar o caso sobre isso. Olha, ótimo. Mas também neste momento vamos então abafar por agora o caso, porque agora vamos num curtíssimo intervalo e voltamos com as baixas quentes que preparávamos então para a segunda parte. Fico deste lado, mas voltávamos já, já, já. E já estamos no ar. O intervalo foi curtinho, tal como eu prometi, porque não vamos perder nenhum tempo, porque temos cá a Serafina Mercedes. Ela aqui é a influência digital e atualmente também a mulher mais polêmica a nível nacional. Serafina, como é que é ser a pessoa mais polêmica a nível nacional? Ou seja, num país onde mora tanta gente, milhares de pessoas, a Serafina conseguiu sair com uma pessoa mais polêmica atualmente. Como é que é ser? Como é que está a ser essa fase da tua vida? É um pouco assustador para a minha família. Para mim não, porque eu já apreciava outras pessoas. Exato. Mas para a minha família é meio assustador, porque quando vem uma coisa, eles ficam... Ai, a fulana fez, ai, a fulana fez, você fez isso, você fez não sei o que. E fica tipo meio assustador para a minha família. Exato. Mas é um pouco difícil, não vou mentir, é um pouco difícil porque os comentários são mesmo... Os comentários são fortes. E se eu não tivesse um controle emocional, eu acho que eu estaria louca. Exato. E como é que a sua família lida com isso? Aconselha-te muito? Como é que a sua família vê esta nova fase da sua vida? É para mim a família só diz que tem que ter muito cuidado, porque esse mundo é um pouco perigoso, não sei o que. E nem sempre ser conhecido é tão bom como parece. Exato. Se calhar é bom na hora de aparecer na televisão, na hora de aparecer na rádio. Mas por detrás, quando a câmera desliga e você vai no teu telefone e vê o que estão a falar sobre ti, é um pouco complicado. E aliás, você não tem mais paz. Você não pode fazer coisas que tipo... Coisas normais do dia a dia. Coisas normais que eles acham anormais. A coisa que também o próprio seguidor faz, você vai fazer, é anormal. Você não pode baixar para tirar a roupa no fardo, é mal. Exato. Olha, Serafina, nós temos aqui algumas fotografias suas. Eu também quero compreender se realmente é normal. O que é que a Serafina estava a pensar quando eu decido fazer essas fotografias? Por favor, minha produção, coloque aí a primeira fotografia da Serafina. Por favor, a primeira foto da Serafina. É que precisava estar... Serafina, esta fotografia. O que é que a Serafina estava a pensar para fazer uma fotografia do gênero e postar? Olha, atualmente essa é a foto favorita do Deus. Como assim? Olha, esta é a foto... É que o Deus gosta mais, até inclusive ele imita sempre essa pose no espelho da minha casa. Ele faz sempre, tipo, é o sinal que eu fiz nessa foto. Calma, 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 deixa eu não entender. Ele faz sempre no espelho da sua casa. Algumas vezes, tipo, quando ele quer... Quando queremos brincar. O Deus tem frequentado a sua casa? Ainda tem frequentado a sua casa? É para ele frequentar a minha casa. É para ele, é um pouco complicado. Mas eu digo o seguinte, quando um ex-namorado frequenta a casa da... O amor ainda não acabou bem. Então vocês ainda acostumam a se... Será? A comida de ontem se aquece. Nós sabemos que a comida de ontem se aquece. Realmente. E já trouxeram a comida de ontem se aquece, era que não? Nós estamos sempre aquecendo. Então, o amor está relacionado com a minha... Estamos sempre aquecendo. E isso leva a me crer que o relacionamento com o RF não passou de um Martin. Não passou de um Martin. Não é Martin. É que o próprio RF está frustrado com o que está acontecendo. Por quê? É porque ele entrou numa... Num time complicado. Ele entrou num time tão complicado. Que ele próprio não está conseguindo controlar os comentários dos internautas. Porque o Deus tem fãs mais agressivos. E o RF é mais romântico. Tem aqueles seguidores mais levi. E aí muito fofa. O Deus tem aqueles seguidores já loucos. Ok. Então, no tratamento, o RF acaba por tratar muito bem. Os dois tratam bem. É. Mas fala, qual é o negócio que tivemos aqui que balançar? Quem trata-se melhor? É, pelo tempo que estou com o RF. Estou uma semana com o RF. Uma semana, Serafina. Eu ainda não posso dizer que ele me trata bem. Porque só alguns pontinhos. E aqueles pontinhos, se calhar, só para agradar. Já com o Deus, que é o meu relacionamento passado. Ele é mais... Eu já tenho noção de quem é o Deus. Olha, algo aqui não bate muito certo, Serafina. Está-se há uma semana com o RF. A tatuagem foi promovida já há uma semana e alguns dias. E a Serafina fez menção, como a Serafina mesmo não esconde nada. Entendem? Então, essa particularidade de partilhar as suas coisas. A sua rotina com os seus pais. A Serafina disse que o RF nem sequer um beijinho lhe conseguia dar por causa da tatuagem. No dia que eu conheci o RF, eu conheci o RF por intermédio das redes sociais. Mas o RF é um pouco complicado, né? Eu ainda estava com o Délcio, mas a primeira vez que eu vi o RF foi numa festa. Ele estava cantando numa festa. Eu disse, poxa, esse moço já dá. Comentei com as minhas amigas, esse moço já dá. Mas como eu sei que tem um relacionamento, não vou meter muito olho. Aí, no moço alheio, eu deixei ele andar. Mas quando eu tive a primeira, a saturação de tipo, relacionamento com o Délcio, automaticamente eu e o RF começamos a dar aquele curtir a foto do outro, aquele não sei o que. E chegou o momento de conversar. Conversamos, marcarmos os encontros, saímos, comemos, conversamos. Porque ele sabe do que estava se passando. Não tem como não saber. Não, não tem que ter relacionado. Mas eu disse pra ele que já não estou mais com o Délcio. Com o Délcio. Então ele disse, tá bom, vamos passar esse assunto e vamos pra frente. Mas quando deu o primeiro passo pra frente, o RF recuou. Porque ele viu que aí a batalha é grande. É muita pressão. É muita pressão. É muita pressão. Ele aí não aguenta. Ele aí não aguenta porque eu e o Délcio temos uma bravura diferente nas redes sociais. E já o RF é mais calminho. É a primeira polêmica dele e tudo mais. Então ele tá assim um pouco confuso. Ele ainda segue o que os seguidores falam. De a Serafina, não. É mesmo. Ah, não, já não ligo. Mas só deixar a vida louvada. Olha, minha produção, eu acho que tem mais alguma fotografia da Serafina. Eu preciso também saber o que a Serafina estava a pensar quando decidiu então fazer esta fotografia. Minha produção, por favor. Serafina, esta fotografia, eu penso que é a fotografia mais querida dos Angulados atualmente. Não sei porquê, mas é em função dos comentários que as pessoas têm feito. Serafina, fala-nos um pouquinho das coisas dessa fotografia, resumidamente. Essa foto foi a minha segunda sessão com o Luter. Não, segunda, minto. Foi a terceira sessão com o Luter que eu fiz para meter nas minhas redes sociais enquanto era modelo. e terminei de sair de uma agência. Então, eu disse, vou seguir o meu trabalho sozinha. Então, conversei com o Luter e fomos fazer essas fotos. Eu até tinha receio por causa da minha família. Meu tio, meu, vai ver essa foto? Meu pai vai ver essa foto? Eu posso dizer, mas também como a minha família não liga muito de redes sociais. Então, se a Armin já é mais perda, fiz a sessão e logo postei. Olha, Serafina, as nossas ações de hoje podem condicionar amanhã o nosso futuro, em determinadas áreas. E uma vez, as atitudes de agora da Serafina, Serafina não tem emenda de que uma fotografia é sua. Ou o seu proceder de agora condiciona, como eu já fiz menção, o seu futuro, em determinadas áreas da vida? Acho que essa foto, nesse momento, não interfere em nada. Além da fotografia? Futuramente. Futuramente também acho que não. Não interfere em nada, porque se for futuramente, o que é passado é passado. Mas a internet não perdoa. A internet não perdoa, mas o meu real trabalho, o que eu estudo atualmente, que eu nem sequer estou com o assunto, essa foto é um pouco estranha, mas não estou a matar ninguém, não estou a roubar ninguém. Eu própria que decidi me expor, ninguém me apontou uma arma. Então, acho que não interfere nada no meu futuro. Liga o acadêmico, Serafina. Estou a fazer o primeiro ano de psicologia criminal. Ok, psicologia criminal. E a Serafina também fez uma postagem em função da pressão mesmo que eu tenho sofrido nas redes sociais, que precisava de um psicólogo. Eu acho que eu preciso de um psicólogo, porque os seguidores que querem que eu tenha um psicólogo. E por que os seguidores acham que a Serafina deve ter? Porque o que eu faço, não é coisa que o angolano está habituado. O angolano gosta muito de se esconder. Tem pessoas que fazem pior que eu e nem mostram. Exato. Eu acho que é só isso. O angolano está preparado para exibir. Quem não troca de namorado toda hora? Quem troca? Quem não lhe espancam? Quem não faz tatuagem? Só que muita gente é bem reservada e eu gosto de mostrar aquilo que eu faço. Então, se for para fazer, para esconder. Que não adianta fazer, porque se eu fiz alguma coisa, é porque é para mostrar. Exato. E falarem de fazer tatuagem, a Serafina teria as corações de voltar a fazer uma tatuagem para homenagear o seu namorado? Que namorado? O Délcio ou o... Então ainda estás a namorar com o Délcio? Vocês já viram que a Serafina ainda... Ainda gostei do Délcio, Serafina. Epa, não tem como... Eu também não posso mentir no RF. Não tem como não gostar do Délcio. O relacionamento é muito recente. Tipo, uma semana. E nós temos contacto quase sempre. E o Délcio ainda vai na tua casa fazer foto nos pênios? Não, ele não faz foto. É tipo uma brincadeira. Aquilo é já algo em quatro paredes que ninguém vê. O que os seguidores não veem. E há, tipo, nossas coisas engraçadinhas, porque nós somos meio brincalhões. Ok. Olha, tanto que em função de algumas atitudes do Délcio, também de agressão física, espancamento... Isso é verdade. Estudaste a fazer a denúncia? Eu fiz a denúncia e retirei a denúncia ontem. Por quê? Porque o meu pai pediu para tirar a denúncia. Ele ligou ao meu pai e pediu desculpas porque eu nunca mais vou voltar a fazer isso. Ele já fez isso outras vezes, mas eu nunca cheguei a falar na família. Mas da última vez que ele fez isso, foi fatal. Então, não tinha como esconder. Ok. Porque eu já estava a ver aí, vou me partir uma perna ou um braço. Então, acho melhor mesmo pontualizar. É muito bom, então, não ponderar a violência doméstica porque ela, de certa forma... Ou seja, a violência doméstica não é uma boa coisa e sempre que alguém estiver a passar por isso, convém mesmo denunciar porque não tem como esconder o que eu realmente tira ou fer a nossa integridade física e psicológica também. Olha, Serafina, muito obrigada por participar do nosso programa. Não é que o programa já tenha terminado. Vamos fechar esse momento de conversa porque agora vamos entrar nas nossas fúbricas. Agora, por favor, meu pessoal, vamos entrar agora na fúbrica O Que Dizem Por Aí. Conheces a Serafina Mercedes? Conheço, sim. Conheço-a. O que achas dela? Acho que manda-se. Um dos aspectos mais me chamaram, é a beleza dela, ela é muito bonita. Eu acho que ela é uma boa pessoa, embora que ela goste de explorar a vida dela e tudo mais, eu vejo que ela é uma boa pessoa. O jeito dela dizer, os conteúdos com quem ela vai postando, a forma dela de falar com as pessoas, eu acho que vai me chamar a atenção nela. Gostas dela? Repá, digamos que sim. Eu gosto dela, é muito bonita, já ressaltei aqui na primeira. Ela é muito bonita e acho que é uma das tiktokers que, na atualidade, que tem postado conteúdo muito interessante, que tem postado a atenção do público, acho que é por isso que ela tem esses vários servidores. O que mais chama a atenção nela? Nada. Ela não chama a atenção. O que acha que ela deveria mudar? O facto de explorar a vida dela, explorar o relacionamento dela com tal Deus. Eu acho que ela deveria ser mais calma, deveria pensar antes, nas consequências, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma ação. E eu acho que ela deveria cortar esse hábito de expor, se terminaram de remoção de tatuagem, desenhar a cara do namorado, nome, não sei o quê, porque eu acho, na minha opinião, que eles ainda não se encontraram. Já que és muito fada, a Serafina M7, se ela te vivesse aqui ao teu lado, o que dirias para ela? Que gosto bastante dela, ela é muito bonita. Para ela seguir em frente, esquecer o Deus, separar de explorar a relação dela e procurar ser alguém melhor e arranjar um ótimo namorado, com que ela se sinta bem. Atualmente ela namora com o Ronaldo Fernandes, o músico. Acha que é somente a sério? Por exemplo, talvez está só a aparentar que está a namorar, talvez. Mas eu acho que, de um momento, acho que é só uma proteção. Nem o Elas já é do Elas sabe o que fez. Olha, Serafina, vimos agora, então, esta é a nossa rubrica O Que Dizem Por Aí, nós saímos à rua para perguntar aos internautas, aos seus fãs, às pessoas que admiram a Serafina, o que é que acham da Serafina? E como vimos aqui no vídeo, a Serafina realmente tem pessoas que admiram o estado do seu trabalho e também tem pessoas que não admiram, assim, o seu trabalho. Olha, Serafina, a Serafina tem, é claro que tem a noção de que as pessoas comentam muito no vídeo, como é que a Serafina lida com os comentários maldosos, com os seus hackers? Ignoram. 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 Até porque quem comentar mal... Vou apagar. Vou apagar. Quem comenta tu, eu apago. Realmente tem comentários que eu mesmo apago. Na hora. Quem comenta tu, eu apago. Tem comentários que, tipo, por mais que seja mentira, a palavra tem muito poder. Exato. E quando alguém diz alguma coisa, tipo, você vai no feitiço. Isso é uma palavra muito forte. Então eu prefiro apagar aquilo pra não manter aí. Olha, estamos também que já chegaram a dizer que a Serafina procurou casas escuras pra conseguir homens que tenham feitiço. Inclusive também o Délcio. Um dos comentários que... Que as pessoas... Quando... Já alguém é acusado que vai procurar feiticeiros ou que manda eles pra prender homens... Ninguém encara bem. Não. O meu segredo pra prender homens é mesmo o bom sexo. Ah, sério? Bom sexo e bom tratamento. Porque eu trato mesmo bem os homens. Quantos homens que mandam isso? Em... Com o Délcio. Como é que aconteceu? Como é que era? Ah, como é que era? É... Tipo... Acho que por menos fazia muito mais de 500 vezes. E tinha que ser 500 vezes. Por dia... Por dia se calhar umas 4... Ou 6 vezes. Tipo... Às 0 vamos dar 1. Depois vamos relaxar um pouco. 2 horas se calhar vamos fazer mais. Vamos comer um pouco. Vamos brincar um pouco. Vamos mexer um pouco no telefone. Vamos fazer mais. Às 5. Aquela você tá dormindo. Você tá assustado. O pai já virou de lado. Já meteu. Vamos fazer mais. É golo. Depois vamos fazer mais um tempo. Bola pra 17. Soltar, baixar. Já tá sentindo aquele frio. Tá? Se agarrar. Tá uma ficarinha. Ah, Délcio. Délcio. É um abençoado. Tudo justo. Quando... Aguenta a surafina primeiramente. Depois 4 diariamente. Ele aguenta bem. Tem que aguentar. Porque eu também tô ali... Eu tô ali das vitaminas. Tô ali tratar bem. Também tem que me tratar bem pra ela. Porque a mulher quando não faz sexo fica estressada à toa. Será que se esquece que a Serafina atualmente tem mostrado? Será que é falta? É falta. É falta. É falta. Olha, Serafina, já vamos falar sobre este assunto. Vamos colocar numa rede de ciência. A moção rubrica é o que dizem por aí. Não termina por aqui. Fomos até as redes sociais. Nomeadamente o Facebook. Para saber o que é que as pessoas andaram aí a comentar sobre a Serafina. Olha, Serafina, este print é da Luiana e ela diz. Essa tua obsessão por fama e likes está a te levar à ruína. De tanto você querer aparecer nas mídias e ser assunto do dia, estás a te afundar cada vez mais. Com isso, deixa os teus familiares envergonhados. Como tu disseste, estás mesmo a precisar de um psicólogo. Se bobear, tu vais ser internada no ofício. No ofício. Então, Serafina, este comentário. Eu apagava. Esse comentário, como é que acharam? Ainda não apaguei. As duas pessoas são seguras e também não são poucas. Eu tinha que apagar esse comentário porque, primeiro, não é obsessão pela fama. Ninguém é obcecado pela fama, eu acho isso. Acho que os comportamentos de certas pessoas é que tornam, se calhar, viral. Uma pessoa conhecida. Porque se eu tivesse obcecada pela fama, acho que eu já estaria andando no primeiro de maio. Nem precisei ficar no olho. Por exemplo, a Londrina chupou aí os mambos. Ficou famosa por chupar. Eu só tô a ficar mesmo, sou conhecida por falar. Não é mal falar. A boca nos deram pra falar. Agora imagina, ela ficou famosa. E quando fala da Londrina, é já porque fez. Eu não tô a matar, não tô a me exponuar, não tô a fazer vídeos nus na internet, não tô a fazer nada. Não tô a mostrar as minhas partes índimas, só tô a falar. Coisas que eu acho que as pessoas devem respeitar o que cada um faz. Mas já foi tentada em fazer sexo por dinheiro? Já. Tem relacionamento sexual por dinheiro? Já, mas eu não gosto disso. Eu prefiro mesmo ter alguém que fica do meu lado que eu. Não sei o que eu vou lutar, sabe? Não por... Sexo por interesse não me dá... Não me dá... Não me dá... Não me dá mesmo tesão. Acho que é mesmo essa... A palavra certa mais. Tipo... Já burlei boi de homens. Como é te burlar boi de homens? Tipo, burlar é de tipo... Falar, vou aparecer, manda só x, não sei o que. Já. Já burlei. E no tempo que eu tava namorada com o Delcio, foram muitas vezes que burlei muitos homens. Porque quando a mulher tem um relacionamento, tem mais tentada ainda. É verdade. Então, os que vinham tentar... Eu fiquei com a minha mãe... Às vezes, se calhar o Delcio que tá conversando com essa pessoa. Não era eu. O Delcio tinha o conhecimento mesmo? Tinha. Tipo, alguém... Não, Serafina. Quero ficar contigo. Gosto muito de ti. Não sei o que. Tá bom. Tá bom. Mandaste o dinheiro. Vou gastar com o Delcio na boa. E como é que você fazia... Como é que você fazia... Como é que você fazia... Isso não é obrigação. Isso não é crime. Você vai na cadeia e vai falar... Porque não. Paguei essa moça. Não veio fazer isso comigo. Já vimos até reportagens do gênero. Já. Já vimos até reportagens do gênero. Mas isso não faz sentido para uma pessoa. Mas também não era qualquer pessoa que ia se expor porque paguei. Então, nós aproveitávamos aquele momento para nos... Já. Tá bom. Por favor, vai perguntar o ovo print da Serafina. Olha, a Vitória Felipe diz o seguinte. Culpados somos nós que lhe demos muita atenção. Muita audiência. Essa miúda quer fama e visualizações porque ela está a ganhar dinheiro com isso. A Serafina mesmo está a ganhar dinheiro com isso. Está a ganhar. Está sempre a entrar na sua conta porque ela já está a ter muitas parcerias. Dizem que a Serafina realizou na internet. Realmente, está a dar algum dinheiro. Mas muito dinheiro, não. Está a dar mesmo algum dinheiro que dá para sustentabilizar. Algumas eu suprir, algumas necessidades. Ficaria dentro da minha casa. Ficaria comigo mesma. Me apetece comer alguma coisa. Como? Porque sei que veio daí. Mas muito dinheiro... Ainda não. Ainda não deu. E também não é obsessão pela fama. Eu já disse. Tem pessoas que... Nesse momento eu me sinto... Tem pessoas que são espontâneas, se calhar como eu. Só que essas pessoas ainda não se libertaram para o mundo. Porque elas ainda têm vergonha. Tem um complexo. Tem um complexo. Se eu fazer isso, vamos falar. Se eu fazer isso, vamos falar. Se eu fazer isso, vamos falar. Não. Eu não tenho vergonha de nada. Não tenho medo de ninguém. Então, faça o que quero. Faça o que me apetece. Porque... A vida é curta. Acho que a minha frase nesse momento para a resposta para as pessoas que falam isso. Eu digo que a vida é curta. Enquanto você pode fazer alguma coisa, faça. Porque a mãe a Deus pertence. É verdade, Serafina. Por favor, melhora a minha produção. Mais um brinco. Estava pegando pesado. E a Lily diz, Serafina, o que está a causar depressão é a separação com o Delfio e o Dólar. Confusa. Falar. Manturar. Depressão. Resumidamente falando. Acho que... Depressão não. Depressão é o meu termo correto. Porque se fosse depressão, nesse momento eu se calhar nem gostaria de aparecer aqui para falar sobre o assunto. Porque a pessoa depressiva se isola. Eu não estou depressiva, mas eu acho que se calhar estou mais preparada para fazer qualquer coisa. Exato. Porque algumas coisas me limitavam devido ao meu relacionamento. E eu acho que foi nada. Acho que se calhar eu não estivesse com Deus nesse momento, eu faria coisas piores. Se eu não estivesse com Deus... Como por exemplo... Até resumir também, Serafina. Ainda temos outros tristes para mim. Como por exemplo. Por exemplo. Como que você faria o livro rapidamente? Acho que manteria um relacionamento com o Lato Corvete. Ok. Porque o relacionamento com Deus me trouxe muita dor de cabeça. Foi bom. E eu gosto muito dele e respeito muito ele. Mas... Algumas vezes que eu fiquei com ele, eu meti a mão na cabeça e disse... Ai meu Deus. Olá Luís. Deixei mesmo o moço sério mesmo. Olha, vamos ver um outro print por aqui, né? Como é que o print a seguir diz? A Claudiana diz, nota-se que é temporária. Tudo isso não passa desse ato. Acredito que seja a combina dos dois. Vocês dão atenção e eles ganham com isso. Ela referia-se ao tempo... A tatuagem. A tatuagem também. Essa história toda do Delphi. Então, será que este comentário a Claudiana está errado ou não está errada? Está errada. Ou seja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que ganhamos, ganhamos. Mas é temporária... Outro print da produção, por favor. A seguir, já vimos este da Claudiana. E a Barbie diz que aquela... Cracaça? Acho que queria dizer carcaça. Aquela carcaça mesmo, nem acredito... É mesmo, cracaça? No bairro, no gueto é cracaça mesmo. É cracaça, ótimo. Aquela cracaça mesmo, nem acredito que o Ronaldo Fernandes lhe pediu um namoro. Ele namoro, é tudo bom. Então, quem pediu namoro a quem? Nem se pedimos, não. Só custaram, já está. Olha, olha... Faz anos que eu nunca ouvi que eles namorarem comigo. Não, porque agora as pessoas estão bem dinamizadas. E a... Essa mãe diz porque não. Esse meu mundo, minhas flores. Ah, não. Eu não gosto de ouvir. Ficam com os dois três filhos. Não, não, não. Não, não. Manda o teu Ibão. Se calhar, manda o teu Ibão. Se calhar, vamos já fazer isso. Eu já estamos aqui. Essa mãe diz porque não. Não me pega assim. Ah, não. Não faz isso, não. Eu não gosto desses truques. Para aquelas que quando pedimos namoro. Vou pensar. Não, não. Não vou pensar. É. A criança não gostou. Já está. Já está mesmo. Não, essa de pedir namoro já não há mais esse tempo. Vamos fazer. Vamos fazer. Normalmente. Outro príncipe, se ainda tiver minha produção, por favor. E a Daniela diz, tal cantor ninguém conhece. Creio que ela só está com ela para ter visibilidade. Uma vez que eu ouço a padaria Gameco... Coitado do Ronaldo. É muito vulgar. Cheio. Mulher não pode ser assim. Então, estuprime, estuprime. 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 Mas ele não está na Rocha. Ele ouço. Acho que ele, o Ronaldo é um cantor novo. Recente ele participou em um dos telas ao palco. E não foi o vencedor, foi o Anderson Mario. Mas, entretanto, é isso de Rocha, eu até acho que o Ronaldo, é isso que está trazendo depressão no Ronaldo, juro. Ele está com depressão. Ele não está em seguida dizendo assim, porque é esse tipo de comentário, é que está ali deixar assim, tipo, meio, recuo, ah não, não sei o que. São esses comentários que ele não quer ouvir, porque ele está habituado a receber comentários, tipo, ah, força, não sei o que. E eu acho que polêmica para o artista, faz bem, porque você aprende, tipo, é como se fosse uma queda. Se calhar a pessoa não fez propositadamente para ir na internet, se calhar foi algo que alguém apanhou e postou. E os comentários depois detonam, você sabe, aquilo tudo faz muito mal. Mexe com o psicológico. Mexe. Olha, nós temos o último print agora, estamos no gelo, eu consegui tentar o último print. E esse print é da Lourdes, e ela vem em Serafina, quero estar com você, que admiro forte, a linha contra a Rainha, tudo de bom, Serafina. No meio de tantos comentários não todos, ainda tem um comentário em tal, toda a Lourdes, comentários de alguém que realmente admira a Serafina. E tantos sugestos, tudo muito feliz, sabe? Eu até prefiro aceitar os comentários negativos do que esse tipo de comentário. Por quê? Sinto que é muita falsidade. Sinto que é muita falsidade, porque sabe muito que tá que fazer esse tipo de comentário? Amanhã pode comentar algo de errado. Eu gosto dos que comentam mesmo, ah, essa tá fazendo isso aqui, para que amanhã quando ele ver algo que eu vou fazer melhor, ele tirar aquela visão, a impressão que ele tinha de mim ou ela tinha de mim, e achar, ah, não me enganei. Porque essa aqui comenta assim, porque não quero ser como você. Depois numa outra, você não vai tal, vou fazer algo de errado. Muita fala, ah, você não sei quem. São os primeiros que atiram. Estás a ver? Esse tipo de comentário, eu dificilmente respondo. Eu gosto mesmo de responder os negativos, porque o negativo, eu quero mostrar no negativo, que existe algo de bom aí dentro. Ó, que bom. Olha, Serafina, vamos puxar essa rubrica e vamos passar para a nossa última rubrica, que é o que temos em comum. Serafina, esta rubrica funciona da seguinte forma. Eu vou fazer questões e a Serafina, questões diretas. A Serafina também vai responder e as mesmas perguntas também se aplicam a mim. Eu vou fazer, a Serafina vai responder primeiramente e depois também eu vou responder. E se no meio da resposta da Serafina, a Serafina não fazer questão de me perguntar, pode passar. Tem problemas que eu. Ok. A primeira pergunta é, qual é o seu maior defeito? Sujar. Sujar? Sujar o que? Sujar, eu sou muito organizada, mas tem vezes, tipo, arrumei agora, mas depois de alguns minutos, eu propongo que vou desarrumar. Vou deixar cair o suma e... Ai, se eu for dormir, quando eu sair, faz uma bagunça. Já, já, deixa tudo assim. E depois eu me sinto preguiça de botar, não quero nada aí em casa. Já sei que vou encontrar algo aí para fazer. Vou arrumar, vou ficar em casa, vou sentar, se calhar no sofá, vou estar a beber um sumo, vou estar a me pintar, vou borrar, vou falar, ai, meu Deus. Ok. Serafina, prefere engolir ou cuspir? Depende. Engolir o quê? Espera. Hum. Quando é da pessoa que eu gosto de engolir? Não sabemos. Quando é da pessoa que gosto, gosto de engolir. Então engolir as do Délcio, normalmente. Não, repa, depende. Quando não queremos sujar muito, engolo. Quando não quero, é para poder meter no bumbum ou no rosto. Aonde lhe apetece? Mas gostas de engolir? Do que eu gosto, porque eu sei o que ele come. Porque o esperma também é produzido através dos alimentos que o homem come. Do latão, engolias? Eu meti a emo dentro. E nunca chegaram assim, aquela dor de cabeça atrasou, a menstruação atrasou, porque quando se coloca a dente, quando se coloca a dente, quando se coloca a dente. É, perdi uma gravidez do latão, perdi uma gravidez do dedo. Ok. E vamos falar de coisas boas. Do Ronaldo. Você já chegou a engolir? Ainda não. Ainda não se envolveram. Mas eu tatuaste o nome da tapada, Serafina. Eu tapei também o nome do Ronaldo. Tivemos uma briga. Calma, 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 calma. Tatuaste o nome do Ronaldo. Tatuaste o nome do Ronaldo e tapei novamente, porque ele... Depois, eu fiquei muito irritada com ele. Isso foi quando, Serafina? Acho que já é uma semana, mas... Em uma semana, muita coisa aconteceu, Serafina. Muita pressão, eu não estava mais a aguentar. Eu fiz tudo muito rápido. Eu fiz tudo muito rápido. Acho que me atrapalhei também um pouco. Porque de primeira, ele disse que estava preparado para aguentar. Porque eu estava saindo de um relacionamento. Então, ele disse, estou preparado. Quando chegamos na parte, já nos vamos ver. Mordou. Depois do tatuar, eu falei, depois do tatuar, você está falando isso? Ah, não, não sei o que, eu não quero se meter nesses dois problemas, não sei o que. Aí, hein? Tem uma folha em cima da tatuagem. Já foi uma rosa. Tapei. Foi uma rosa, foi uma folha? Foi uma rosa e tem a folha. O tatuador viu aí maneiras de como tapar o rosto e o nome do Ronaldo também. Mas vai ser sempre assim a cada relacionamento? Uma tatuagem? É, porque fica meio estranho também começar já um relacionamento. E as pessoas já têm noção do que eu fiz no antigo relacionamento. E automaticamente, é só quando não faz, eu pensava que se calhar não gosto dele, só gostava do ex. Então, para não ter separação, então, o corpo, até sou alta, tem muito espaço no corpo. Quando vem, quando vem um, epa, aqui tem espaço. Vem o outro, aqui tem espaço. Vamos, vamos meter uma folha, é uma folha. Mas eu espero que não tenha mais relacionamentos, que eu tenha mais relacionamentos duradouros. Olha, vamos para você. Que o próximo seja mesmo para valer. Para valer. Olha, Serafina, já fez sexo anal? Sim. Está bem? Já fez sexo anal? Gosta de fazer sexo anal? Não, ainda não fiz sexo anal. Serafina, Serafina. Pode se você respondesse tem problemas, eu? Podesse que adora se engolir. Qual seria o problema, então, de responder se você já fez ou não fez sexo anal? Já fez sexo anal? Está muito profundo. Fala, Serafina. São questões básicas. Já. Já, com o delcio também. Esse delcio me influenciou muito mal. Ele me influenciou muito mal, me desviou. Como é que foi fazer sexo anal? Doeu. Doi. Hum, Serafina. Doi. Sério? Doi, doi. Parece que não doi, tipo, naquela, tipo, não, devagar, não, vou meter devagar. Não, só vou pôr a cabeça. Já, só a cabecinha. Ah, é? Doi, doi mesmo, doi. Doi muito. Olha, Serafina, qual foi o lugar mais estranho onde a Serafina já se relacionou sexualmente? Na, na casa dos pais do delcio. Do delcio? Em que compartimento? Na, 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 ele, tipo, a casa dele tem uma parte que tem uma casa dele também. Ah, hum. Mas dentro da casa, da casa do delcio então? Sim. E eu fiquei, tipo, na casa dos pais, os pais estavam em casa e tem aquela parte que você não pode gemer muito alto. Então, pra não dar bandeira, você fica aí naquele, nos vibradores. E aí foi mais, e aí foi algo meio estranho. Já assistiu algum filme pornográfico? Assisto todos os dias. Sério? Juro. Por quê? Gosto, buei. Eva, assisto quando não tenho ninguém pra fazer. E depois de assistir, causa excitação? No momento em que tu assisti, tu as se masturbar também. É. E já teve uma experiência com uma mulher extrafinante? Nunca tive uma experiência com uma mulher, tipo, já tive. Mas, tipo, se envolver foi mesmo com... A minha primeira vez a se envolver com uma mulher foi no aniversário do Delcio. Proferes receber o sexo oral ou fazer? Ah, gosto das duas coisas. Vamos fazer 69. 69. A reciprocidade é tudo. E os dois têm que sentir. Como superar um ex? Resumidamente falaram. Olha, se não fosse crime, eu mataria. Ah, sério? Cada ex. É isso. Cada ex. Isso é focado, nunca é vítima. Não, se não fosse crime. É pecado. Mas, se não fosse crime, eu mataria mesmo sendo pecado. Sabe por quê? Porque o pecado... Todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Roubar, ofender, tatuar, sexo antes do casamento. Todo pecado é igual. Não tem pecado maior, não tem pecado menor. Não, não tem pecado menor. Maior arrependimento. Meu maior arrependimento. Não foi ter tatuado o Délcio? É um dos arrependimentos, porque apagado é o mundo. Foi a laser? E eu tava mesmo... Foi a laser? Não, não foi a laser. Não sei qual é o produto que eles usam. As agulhas que fazem esse mambo. Não sou muito coisa nessa área. Mas foi um dos meus maiores arrependimentos. Mas, se fosse pra me arrepender, acho que eu não tiraria a minha virgindade. Então, tiraria a minha virgindade? Por quê? Eu não tiraria a minha virgindade. Eu também não tiraria a minha virgindade. Ah, porque... O sexo me meteu louca. Do jeito que a cidade afina é ativa. Não sei se eu ia querer mesmo aguentar. Não, sou só ativa porque provei do cunhúho. Porque se eu não sentisse, eu não podia saber que o sexo cunha. Podia manter naquela de... Ah, ainda não posso fazer sexo, senão vou ficar grávida. Porque nós não fazíamos só antes ou cedo, né? Porque nos dias antes, se você fazer, vai ficar grávida. E aí, não sei o que. E aí... Com quantos garotos tiveram a virgindade? Olha, eu não gosto muito de falar sobre isso porque... Foi muito sério? Não, não é por ser muito sério. É porque do jeito que foi, tirada a minha virgindade. Foi tipo uma violação. Eu não estava de acordo pra fazer aquilo. Namorada? Não foi namorada também. Uma pessoa próxima? Foi uma pessoa próxima. Mas... Se calhar tirava mesmo também com ele, né? Mas do jeito que foi feito, eu não fui de acordo. Não fui de acordo. Eu queria uma coisa especial. Criar algo especial. E ele cortou... Meus desejos de tipo como tirar a minha virgindade. Muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada, Eva, pelo convite. É enormíssima ter a Serafina aqui porque também não foi fácil. Serafina está muito concorrida ultimamente. Serafina, obrigada por fazer parte do nosso programa. Mas esperamos também contar com a Serafina sempre o que for possível. Obrigada. E quanto ao nosso telespectador, muito obrigada também por estares deste lado, acompanhar a nossa conversa. Nós temos a certeza absoluta que com a presença aqui da Serafina melhoramos a sua tarde de quarta-feira. E se ainda não é inscrito no nosso canal TV Juvial, não perca mais tempo. Este é o momento ideal para te inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação, comentar e compartilhar também com os seus amigos. Sabes que este é o programa Filtro Zero, aquele programa que traz o melhor do entretenimento que há, que traz também aqui aqueles assuntos polémicos, aquelas que traz assim, que nos vem daquele segredo das nossas figuras públicas e não são. Então, obrigada por estar aqui a fazermos companhia e esperamos então contar contigo na próxima edição.